Bom pessoal, no vídeo anterior a gente viu aqui o nosso amplificador operacional na configuração não inversora. E o que significa isso? Significa que ao invés de o nosso sinal entrar aqui na parte inversora do nosso amplificador operacional, e a parte inversora é a parte negativa, ele vai entrar aqui na parte positiva, ou seja, na parte não inversora. O nosso sinal vai ser alimentado por essa parte não inversora, mas o feedback aqui do nosso amplificador operacional ainda assim vai ser realimentado aqui na parte inversora, ok? Além disso, nós temos aqui um resistor R1, onde ele vai estar aterrado, e o RF aqui, que é o nosso resistor de feedback. Tendo essa configuração aqui, a gente vai ter aqui um sinal Vout, que é o sinal de saída, ok? E esse sinal de saída, ele tem uma amplificação dele, a partir de um ganho. E esse ganho quem é que dá? Esse ganho é obtido a partir dessas relações aqui, onde o ganho a partir das relações da resistência entre RF e R1, ele é dado por 1 mais RF sobre R1. A partir dessa equação aqui a gente obtém um ganho, e esse ganho significa que o sinal de entrada vai ser multiplicado por ele, e a gente vai ter um sinal de saída Vout aqui. Por exemplo, eu tenho um Vi igual a 2V, que é o sinal de entrada, ok? E o meu objetivo é ter um Vout de saída de 6V. Então, qual é a relação que eu obtenho aqui de ganho? Existe uma outra relação que diz que o ganho também é dado por Vout dividido por Vi. Então, a gente pode aplicar essa relação aqui e obter o ganho do nosso sistema. Fazendo essa divisão 6 por 2, a gente tem que o ganho é igual a 3, ok? Sabendo que o ganho é igual a 3, eu posso fixar um valor para R1, e aqui eu fixei igual a 500 Ohm, ok? Então, o objetivo é encontrar um RF que, relacionado com R1 mais 1, me dê um ganho igual a 3. Isso a gente obtém a partir dessa fórmula aqui, onde eu coloco o RF aqui em um lado da equação e jogo todos os valores para o outro lado. Vai ficar da seguinte forma, RF igual a G menos 1 multiplicado por R1. Sabemos que G, que é o ganho, é igual a 3 aqui no nosso exemplo, menos 1, porque o 1 aqui desse lado passa subtraindo aqui, então, 3 menos 1 vezes, porque aqui está dividindo, passa multiplicando, certo? Então, 3 menos 1 vezes 500 Ohm. Essa relação, então, vai nos dar que o nosso ganho é 3 menos 1 igual a 2, e 2 vezes 500 vai dar 1.000 Ohm. Ou seja, o nosso RF para um ganho é igual a 3, para esse sistema aqui, o nosso RF tem que ser igual a 1.000 Ohm, ok? Então, agora o objetivo é fazer uma simulação para ver se realmente esses valores são obtidos, ok? E quais os valores que a gente tem que analisar aqui nessa simulação? Bom, o nosso ganho é igual a 3, certo? Então, para um ganho igual a 3, nós temos que o RF é igual a 1.000 Ohms, e R1 é igual a 500 Ohms, certo? Então, o objetivo é aplicar um sinal de entrada aqui e ver a saída sendo multiplicada por 3. Se o sinal de entrada, quando sair aqui, estiver multiplicado por 3, isso significa que o nosso sistema está funcionando de forma correta, ok? Se eu aplicar aqui uma tensão de entrada igual a 1 volt, o objetivo é que o Vout saia 3 volt, ok? Então, vamos para a simulação e ver se realmente isso condiz com a realidade, beleza? Bom, eu estou aqui no Mutisim, e esse Mutisim, vocês podem ver que existe o software que a gente pode instalar no nosso computador, ele é utilizado no Windows, eu estou utilizando o Linux, então eu vou utilizar aqui o Mutisim Live, certo? Que ele é um software de browser que a gente pode acessar pela internet gratuito. Então, se você digitar a Mutisim Live, vai aparecer nas primeiras opções de pesquisa, esse Mutisim Live aqui. Então, vocês podem clicar e fazer um cadastro de vocês, e vai ter essa opção aqui, ó, criar circuito, ok? Vocês clicando nela, vai começar a criar aqui um projeto para vocês, fazer a simulação de vocês, ok? Bom, então aqui abriu o nosso ambiente de teste, aqui vai ter uma paleta de opções, onde a gente pode pegar alguns equipamentos aqui, certo? Dispositivos eletrônicos, por exemplo, terra, conectores, aqui fontes de tensões de alguns tipos, ok? Aqui vai ter a parte dos amplificadores e outros circuitos. Aqui é a parte de componentes particivos, como resistor, capacitor, indutor, entre outros. Bom, basicamente é isso que a gente vai utilizar aqui no nosso exemplo. Então, vamos começar a desenvolver aqui a nossa simulação, ok? Primeiramente aqui eu vou colocar o nome do nosso projeto. Bom, eu coloquei aqui como o One Pop Configuração Não Inversora, que é o nosso exemplo, ok? Bom, e agora então eu vou montar o circuito, e aí a gente vai fazer os testes, ok? Primeiramente eu vou pegar aqui o One Pop, certo? Que é o amplificador operacional. Bom, vocês podem ver que no nosso exemplo lá, o negativo está em cima e o positivo está embaixo, ok? O negativo em cima e o positivo embaixo. Então, para ficar como está lá, eu vou pregar e vou rotacionar aqui em 180 e depois vou espelhar aqui. Rotacionei em 180 aqui e aqui eu rotaciono. Agora então eu tenho que o negativo está em cima e o positivo embaixo, assim como no nosso exemplo aqui, ok? Só para ficar mais claro como é que está aqui o nosso circuito. Bom, agora então eu preciso das resistências e eu venho aqui na parte dos componentes passivos, eu pego aqui um resistor. Vou colocar um aqui. Bom, clicando aqui em cima, a gente tem a opção de copiar aqui. Então eu vou copiar aqui, eu preciso mais de um e vou colocar aqui, ok? Esse daqui, eu clicando duas vezes em cima dele, vai abrir essa opção aqui, ok? Eu vou apagar R1 e vou colocar RF, que é o nosso resistor de feedback. E nesse daqui, eu vou chamar de R1. Ok, agora então a gente tem os resistores e o nosso amplificador operacional. O que nós precisamos agora é um terra. Esse terra, ele vai vir aqui, que vai ser conectado a esse resistor R1. Além disso, a gente precisa de uma fonte alternada aqui, ok? Essa fonte vai ser conectada à entrada não inversora. E para essa fonte, a gente também precisa de um terra. Então eu vou pegar um terra e vou colocar bem aqui, ok? Bom, como vocês podem ver, os nossos componentes aqui já estão colocados nas posições corretas. Então o que a gente precisa agora fazer, é fazer as conexões deles, ok? Então, para fazer a conexão, a gente precisa... Primeiramente eu vou pegar aqui um... Esse jumper aqui, e vou colocar uma extensão bem aqui. Só um minuto. Vou pegar aqui ele. Só vou estender aqui a saída, ok? Bom, estendendo a saída, agora eu vou pegar o meu resistor de feedback e vou conectar aqui a saída. Ok? Essa parte aqui já está conectada, que é essa parte aqui. Agora eu preciso conectar o resistor R1 à entrada inversora aqui. Então eu pego uma ponta e conecto na outra, ok? E o outro lado do resistor, eu espero aparecer esse símbolozinho aqui, ok? Eu dou um clique e solto, e agora eu arrasto para o meu terra. Chegando aqui no terra, eu dou mais um clique, e aí ele vai fazer essa conexão, ok? Agora eu tenho essa conexão aqui, que basicamente é essa parte aqui da conexão. O que falta é a gente conectar essa parte aqui. Então eu vou pegar aqui de novo, ó. Clicar em cima do resistor RF, e esperar aparecer esse símbolozinho. Quando eu aparecer ele aqui, eu clico nele e solto, e arrasto para onde eu quero que ele se conecte. Chegando aqui, eu clico de novo. Então ele vai fazer a conexão, ok? Bom, agora a gente já fez a conexão aqui de cima. O que falta é fazer essa conexão aqui do nosso sinal à parte não inversora do nosso amplificador operacional, ok? Então fazendo isso, a gente vai ter terminado. Eu vou pegar novamente aqui, levar até a outra ponta aqui do nosso gerador de sinal, que no nosso caso é uma fonte alternada. Vou clicar aqui na fonte alternada, e vou ir em um das extremidades da fonte e levar até o terra. Chegando no terra, eu dou um outro clique. Como vocês podem ver, o nosso circuito está montado igualmente e está aqui. O que falta agora é a gente colocar os valores de R1 e RF. O nosso valor de RF, pelos nossos cálculos lá, ele é de 1K, ou seja, já está correto aqui. 1K é a mesma coisa que eu colocar 1.000 ohms, certo? E o nosso R1, ele é de 500 ohms, então eu vou colocar aqui 500 ohms, ok? Dessa forma, nós temos os valores corretos de resistência para RF e R1. O que falta agora é colocar um valor para o nosso sinal de entrada. E o valor do nosso sinal de entrada, inicialmente eu vou colocar como, eu vou renomear aqui para VI, ok? Que é o nosso V de entrada. E eu vou colocar aqui um valor de 1 mesmo. Eu vou deixar 1 para depois a gente ver outras relações, ok? Bom, então a nossa parte do nosso circuito já está feita. Só falta agora fazer uma seguinte... Só falta fazer mais um pequeno detalhe, que é a alimentação do nosso amplificador aqui. Porque diferente do resistor que é um componente passivo, ou seja, ele só consome energia do nosso sistema, Ele não gera energia para o nosso sistema, ok? O resistor. O amplificador operacional, não. Ele doa energia para o nosso sistema. Então, como a energia não surge do nada, né? Então a gente precisa conectar ele a uma fonte de tensão externa. E essa fonte de tensão tem que ser simétrica. O que isso significa? Caso eu aplique aqui, menos 12 volts, mais 12 volts aqui, né? Porque é o positivo. Nesse lado, nesse outro lado que é o negativo, eu tenho que aplicar menos 12 volts. E como é que eu crio uma fonte de tensão simétrica? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, vir aqui em corrente contínua, certo? Tensão contínua. E pegar aqui uma fonte de tensão contínua. Depois eu multiplico. Quer dizer, eu copio aqui. E coloco uma no lado da outra, ok? As nossas fontes de tensão, elas, como nós sabemos, vamos colocar aqui um valor de 12 volts, certo? Em ambas as fontes. Porque elas têm que ter o mesmo nível de tensão. Pronto. Agora nós temos duas fontes com o mesmo nível de tensão. Agora, o que a gente precisa fazer é que em um dos lados seja positivo e no outro seja negativo. Para isso, a gente precisa fazer o seguinte. Pegar a parte positiva de uma fonte. Por exemplo, eu vou pegar essa parte aqui e conectar na parte negativa da outra. Tendo feito essa conexão entre o positivo de uma fonte com o negativo da outra, eu pego agora um terra e trago para cá e conecto o terra a essa junção. Quando eu faço essa conexão aqui entre o positivo de uma fonte com o negativo da outra e aterro, eu tenho que em um dos lados dessa fonte aqui é o positivo, ou seja, vai ter mais 12 volts e nesse outro lado aqui eu vou ter o negativo, ou seja, menos 12 volts. Tendo feito isso, agora eu posso pegar aqui esse positivo da nossa fonte e levar até o positivo aqui do nosso circuito, certo? Do nosso amplificador aqui. E o negativo, eu faço o mesmo. pego o negativo daqui e levo até o negativo aqui do nosso amplificador, ok? Lembrando que a nossa alimentação externa tem que ser simétrica, ou seja, menos 12 volts aqui e mais 12 volts aqui, ok? Como eu faço para selecionar essa parte toda aqui? Eu aperto o CTRL e a parte esquerda do mouse. Dessa forma eu seleciono e então eu posso mover um pouco mais para perto aqui, ok? Como os fios não ficaram tão organizados, eu posso clicar no fio e mover eles também para a posição onde eu quero que ele fique. Dessa forma aqui então nós temos o nosso circuito. Eu vou minimizar aqui. nós temos 12 volts menos 12 volts 12 volts aqui temos agora as nossas relações aqui corretas dos nossos resistores e o nosso sinal de entrada e aqui nós temos o nosso sinal de saída. O que falta agora então é a gente obter as medições desses sinais, ok? Então eu vou colocar aqui um medidor aqui de tensão no sinal de entrada eu vou clicar aqui duas vezes vai aparecer aqui as configurações eu vou colocar aqui V underline I ok? E nessa opção periódica eu vou clicar aqui também. O que isso vai me dar? Ele vai me dar aqui alguns valores de tensões por exemplo o tensão nominal o VPP que é a tensão de pico a pico a tensão RMS ok? Entre outras características aqui também a frequência da mesma forma eu vou clicar aqui e vou copiar esse medidor vou pegar ele e trazer aqui para a nossa saída e vou conectar aqui na saída e aqui eu vou chamar de V underline out ok? Vou minimizar aqui antes de fazer a simulação vamos fazer uma análise prévia aqui para ver se realmente os valores vão bater na nossa teoria nós vimos que o ganho é igual a 3 certo? E o nosso RF é igual a 1000 e o R1 é igual a 500 Ohm ok? Bom o que significa ser o ganho igual a 3? Significa que se eu aplicar aqui na entrada uma tensão de 1 volt o objetivo é que saia aqui 3 volts na saída ok? Esse 1 volt é a nossa tensão de pico ok? só que aqui no medidor ele está dando uma tensão de pico a pico se nós queremos saber a tensão de pico nós dividimos a tensão de pico a pico por 2 então a gente obtém a nossa tensão de pico ok? Então aqui na saída na tensão de pico a pico a gente vai ter que dividir por 2 para obter a tensão de pico aqui na saída ok? Vamos fazer a simulação e ver se realmente o nosso circuito está condizendo com a realidade lá dos nossos cálculos eu vou clicar aqui nessa opção então ele vai começar a simulação bom, como vocês podem ver iniciou a simulação aqui, ok? Como eu disse a nossa tensão de pico a pico era para estar aqui igual a 2 certo? Só que como nós sabemos na teoria tudo é perfeito mas na prática a gente vê que na prática existe uma queda de tensão nesse fio então até aqui no simulador ele está mostrando essa simulação de que existe uma pequena queda de tensão nos fios então a nossa tensão de pico a pico é um pouco abaixo de 2 mas a gente pode arredondar para 2 se for igual a 2 então dividido para 2 a nossa tensão de pico é igual a 1 volt ok? Indo aqui para a saída nós temos que a nossa tensão de pico a pico é igual a 6 ok? Então 6 dividido para 2 nós sabemos que é igual a 3 ok? Ou seja se o nosso ganho é igual a 3 multiplicado por 1 vai dar igual a 3 então está correta aqui a nossa saída ok? Agora a gente vai fazer uma outra simulação ao invés de colocar aqui 1 volt a gente vai colocar 4 volt ok? Então o nosso objetivo aqui é que o sinal de saída o Vout ele seja 4 vezes 3 porque o nosso ganho é igual a 3 certo? fazendo isso o nosso objetivo que o sinal de saída seja igual a 12 volts ok? O de pico só que o de pico a pico é 2 vezes 12 ou seja o pico a pico tem que ser igual a 24 volts bom então vamos fazer a simulação para ver se realmente está funcionando o nosso circuito da forma desejada ok? Bom então como dito nós temos que aqui a nossa entrada ou seja o nosso sinal de entrada é igual a 4 volts só que o de pico a pico é 2 vezes 4 igual a 8 ok? O nosso ganho é igual a 3 então 4 vezes 3 tem que ser igual a 12 e 12 2 vezes 12 o nosso pico a pico tem que ser 24 volts ok? Então realmente o nosso circuito está funcionando da forma correta se eu pegar aqui 24 dividido por 2 eu tenho 12 que é o nosso sinal de saída de pico ok? Agora vamos fazer outra simulação ao invés de colocar 4 volts aqui a gente vai substituir aqui por 5 volts o que vai acontecer aqui no nosso sistema vai acontecer o seguinte se eu tenho 5 volts aqui de pico o nosso sistema ele multiplica aqui por 3 porque o nosso ganho é igual a 3 3 vezes 5 o nosso objetivo então que tenha como saída de pico né? a nossa tensão de pico igual a 15 volts só que o pico a pico tem que ser igual a 30 volts será se realmente isso vai acontecer de ter 30 volts aqui bom depende depende de que? depende do valor da nossa fonte externa porque é a nossas fontes externas aqui simétricas certo? que vai dar o valor de tensão máxima aqui para o nosso sistema no nosso caso nós temos duas fontes de 12 volts ou seja nessa configuração aqui nós temos de menos 12 volts até 12 volts a diferença de potencial entre menos 12 e 12 é 24 volts então o máximo que as nossas fontes podem doar aqui para o nosso sistema é 24 volts e não 30 volts o que vai acontecer é o nosso sistema vai doar o máximo de tensão que as nossas fontes aqui pode doar ou seja 24 volts vai acontecer o que nós chamamos de saturação o nosso sistema vai saturar em 24 volts era para que o nosso sinal de saída fosse 30 volts mas no caso nós só temos o máximo de 24 volts para fazer essa doação de saída aqui ok? para verificar a gente vai fazer a simulação agora clicando aqui bom como vocês podem ver aconteceu o que a gente previu o que aconteceu? o nosso sinal de entrada foi multiplicado por 3 só que o máximo que a nossa fonte pode doar é 24 volts ou seja o nosso valor de pico a pico é igual a 24 volts já o nosso valor de pico é 24 dividido por 2 ou seja 12 volts ok? o nosso objetivo primário aqui era fazer com que o nosso sinal de entrada fosse multiplicado por 3 ou seja 3 vezes 5 ia dar 15 de saída só que o máximo que ele está dando aqui é 12 volts já que as nossas fontes externas só podem dar esse valor ou seja satura em 24 volts de pico a pico ok? ao invés de ser 30 volts de pico a pico aqui ok? bom uma outra coisa que a gente pode ver é o gráfico aqui do nosso sinal tanto o sinal de entrada quanto o de saída ok? é só clicar aqui ele vai vir para essa outra pontagem de gráfico aqui eu posso clicar aqui nessa igrenaje e posso colocar outros valores aqui eu vou colocar aqui menos eu vou colocar aqui menos 15 e aqui 15 ok? nessa opção aqui de time eu posso mostrar aumentar ou diminuir a quantidade de período que o nosso gráfico vai mostrar aqui ok? como aqui ele está muito desbalanceado eu vou colocar aqui em automático no nosso trigger ok? bom o que esse gráfico mostra aqui? ele está mostrando que no pico tanto o superior quanto o inferior está havendo uma saturação no nosso sinal ok? porque o objetivo é que o nosso pico fosse até 15 volts ou seja até bem aqui ok? só que como a nossa fonte ela só consegue doar 12 volts então ele está cortando aqui o nosso sinal nessa posição nós chamamos isso daqui de saturação ok? o nosso sistema o nosso sinal de saída saturou em 12 volts já que a nossa fonte só pode doar 12 volts ok? a mesma coisa acontece aqui embaixo as nossas fontes são de menos 12 volts até 12 volts ou seja o máximo que ele pode doar aqui de pico inferior certo? é menos 12 volts é o que ele está mostrando aqui outra característica que a gente pode ver aqui no nosso amplificador operacional na configuração não inversora é que a fase do sinal de entrada é a mesma fase do sinal de saída o que a gente pode fazer é modificar esse valor aqui para que o nosso sinal de saída não sature bom, então para ver aqui no nosso gráfico a onda completa no sinal de entrada e de saída sem ter a saturação nós vamos utilizar novamente essa relação aqui onde o VI vai ser de 2 volts eu vou colocar aqui 2 o nosso Vout ele vai ser de 6 volts e para que ele seja de 6 volts o nosso R1 tem que ser igual a 500 ohm e o nosso RF tem que ser 1000 ohm ok? nós já temos esses valores aqui ok? 1000 ohm para RF e 500 ohm para R1 ok? então vamos fazer a simulação aqui para a gente ver aqui o gráfico eu vou clicar aqui e vou modificar aqui a nossa escala vou vir aqui aqui eu vou colocar 7 menos 7 e aqui eu vou colocar 7 ok? vou clicar aqui fora vou minimizar aqui as configurações certo? e a gente tem então aqui exatamente os valores que a gente colocou lá como entrada o pico aqui é 2 volts ou seja ele está amplificando o nosso sinal de entrada por 3 que dá igual a 6 aqui ok? além disso a gente pode ver que não tem saturação já que 6 é menor do que 12 e além disso o nosso sinal de saída ele está em fase com o nosso sinal de entrada bom então por hoje foi isso a gente fez a simulação aqui do amplificador operacional na configuração não inversora certo? e a gente pode observar as características dele onde o sinal de saída ele não é defasado em relação a um de entrada existe um ganho e esse ganho ele é multiplicado pelo sinal de entrada para obter um sinal de saída